Menina Ninguém É impossível Viver sem você Você parece uma estrela brilhando Meu coração por você está sempre chamado Eu fico sempre envolvido com seu olhar sedutor Te amo menina, você me conquistou Me sinto um homem iluminado em poder te tocar Te beijar, te abraçar, te acariciar Esse meu sentimento que parece tão perfeito Não vejo defeito em você Seu jeito de ser Seu jeito de andar Seu jeito de falar Seu jeito de olhar Seu jeito de fazer amor Fazer amor Seja como for Menina Eu te quero bem O meu pobre coração está em pedaços É inesquecível o calor do seu abraço Menina Já parece sempre eu sei que vou te amar Um amor sincero Do fundo do meu coração Sou escravo Sou escravo independente É uma obsessão Totalmente apaixonado Lamentando essa dor O que se chama Que se chama amor Que se chama amor Que se chama amor Baby Baby I love you Menina Eu te quero bem O meu pobre coração está em pedaços É inesquecível o calor do seu abraço Menina Sem você não sou ninguém É impossível É impossível Viver sem você Perdido nos seus olhos Sentindo o seu corpo Me embriaguei nos seus lábios E assim fiquei louco Por você princesa No meu castelo de areia Por sua beleza E seus encantos de sereia Para o meu porquê Você sempre era a resposta Na incerteza de um talvez Completou minha face ao posse Trouxe lucidez Para todas minhas loucuras Acabou-se de uma vez Uma vida de aventura Eu queria amar Ou simplesmente ser amado Encontrar com você E ser libertado Quem sabe acordar Desse sonho amargo E ter você aqui Sempre ao meu mar Menina 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 Quanto mais o tempo passa Eu vou amar você Acredito no amor Eu vou te esperar Menina Quanto mais o tempo passa Eu vou amar você Amar você Acredito no amor Eu vou te esperar Quanto mais o tempo passa Eu vou amar você Menina 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 Menina